Alô galerinha de todo o Brasil, sou eu o Ender Batista por aqui, quero mostrar pra vocês aqui um pé de dendê, eu plantei esse pé de dendê tem uns 15, 16 anos por aí, olha só como é que tá pensa numa fartura hein, olha aí, que que é isso, que maravilha, olha só, tudo é cacho galera, olha aí e aqui tem mais aqui também, olha só peça galera, olha aí, e eu tô por aqui, o Ender Batista por aqui firme, olha aí aí galera, olha peça um 3 bala hein e aí e aí e aí